Olá, seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas. Estamos aqui nos estúdios da TV Cidade, no canal 14 da NET e em todas as plataformas digitais. Você que nos acompanha no Resolvendo Dilemas, se lembrar de um programa recentemente gravado onde nós trouxemos o professor Manuel Dutrem e a Marlene para contar sobre os projetos sociais que eles executaram. Naquele dia eu tive a oportunidade de conhecer o projeto social e a história do pastor Cristiano que recebe dentro da sua igreja pessoas com vulnerabilidade social, com problemas de drogas e todo um amparo. Aquela história realmente me comoveu e naquele momento eu pedi para o professor Manuel que entrasse em contato e convidasse o nosso amigo, mais novo amigo, nosso pastor Cristiano para estar aqui conosco nos estúdios para contar de verdade essa história. E por isso hoje me alegra demais com todo esse clima ruim que está lá fora, com essa neblina, com toda essa condição aí eles se dispuseram a estar presencialmente aqui nos estúdios da TV Cidade para contar como é que é o desafio, como é que eles resolvem os dilemas de agir em ação social, de trabalhar pelo próximo, de fazer a sua doação de tempo, de vontade e de trabalho dentro desse modelo de caridade que a gente sabe que afeta e impacta a vida de muitas pessoas. E acho que a primeira surpresa que eu recebo nisso, pastor Cristiano, foi o senhor trazer em conjunto a missionária Viviane. Porque quando eu conversei lá com o professor Manuel, ele até tinha comentado do nome da missionária, mas eu não sabia que ela ia conseguir estar presente com a gente. E para mim isso foi uma grata surpresa, porque eu só acredito no processo de caridade, de apoio ao próximo, quando a gente vê a colaboração de mais pessoas, né? Então seja muito bem-vindo ao TV Cidade ou Resolvendo o Dilemas. Conta para a gente, pastor Cristiano, como é que começou toda essa sua jornada e como é que está sendo essa vivência de dedicação, né? De sacerdócio, porque independente do credo religioso que possamos compactuar ou não, a gente sabe que esse tipo de profissão ou de trabalho, vamos dizer assim, né? Voluntário ou não, remunerado ou não, ele na verdade é um sacerdócio. É, verdade. Boa noite a todos. Então, tudo começou em reuniões que nós fazíamos na casa da missionária Viviane, por isso que ela está aqui hoje, familiar, onde nós, eu como pastor Cristiano, nós fazíamos uma janta, orávamos pelo pessoal, pessoas eram restauradas, né? De família, né? Tem grandes testemunhos já. Ali começou a ficar pequeno, cada semana nós fazíamos uma casa, ia ficando pequeno, ia vindo mais gente, até que Deus mostrou algo para nós, ter um tempo, né? Onde passa todos os dias, até amanhã vai fazer quatro anos, né? Esse ministério, Deus de Abraão, né? E dizer que é prazeroso, é prazeroso. A gente não ganha nada, né? Do homem, mas ganha de Deus, né? Quando Deus dá algo para nós, ele sabe a capacidade que nós temos, não dá, né? Cada um tem uma carga. Eu como já fui uma pessoa, todo mundo me conhece aqui em Farroupilha, né? Faz mais de 48 anos que eu morro aqui. Até amanhã eu vou estar de aniversário. Olha, que incrível! Então, e aí, eu como fui independente químico aqui em Farroupilha também, fui. Fui da rua, fiz várias coisas erradas. Aí eu entendi como falar com essas pessoas. Eu sei o que eles estão sentindo, eu sei a fome que eles passam, eu sei o desamparo que eles passam. Até que quando eu levanto de manhã em casa, eu já abro a porta da igreja, que eu moro na igreja, eu e minha família, e sempre vai pessoas pedir água, pedir um pão, um alimento, e oramos junto com essas pessoas, e várias pessoas, né? Estou indo agora, né? E tudo começou através da Missionária Vive, né? Onde ela cedeu a casa dela, uma sala, né? E ela fazia janta, não cobrava nada de ninguém, né? Tudo voluntário, né? Olha que incrível! É incrível, é incrível! Então, agora eu vou ter que devolver a pergunta para a Missionária Vive. Como é que começou toda essa história? Valeu! Na verdade, no meu boa noite, né? E, na verdade, eu conheci uma pessoa onde eu trabalhava, e essa pessoa me apresentou ao pastor Cristiano. É. E na época a minha família estava necessitada de oração de Deus. E ela me apresentou ao pastor Cristiano, e ela disse assim, olha, ele pode ir até a tua casa e te ajudar em oração. Porque eu orava e Deus, naquele momento, falou comigo que eu deveria fazer uma campanha de oração pela minha família. E aí foi onde eu chamei o pastor e ele foi até a minha casa. E para a honra e glória de Deus, vai fazer quatro anos amanhã que a gente está junto nessa caminhada. Fazendo o bem, sem olhar a quem, né? Ajudando o próximo da maneira que a gente pode. A gente elabora eventos, né? Para ajudar as pessoas. Independente da situação dela, a gente não olha para a pessoa carnal. E sim para a alma, né? Que está aí na rua, penando e sofrendo. E eu te digo, missionária Vivi, que impacta muito o que você está me dizendo, porque eu acho que esse é o princípio do processo. Tu só consegue realmente curar ou desenvolver a cura no outro quando tu buscou essa cura para ti e para a tua família. Então, acho que o teu testemunho aqui, ele traz muito dessa, né? Porque às vezes a gente tem uma vida super boa, super tranquila e quer fazer a caridade, né? E aí esse processo, ele acaba não sendo tão duradouro porque aquilo não foi uma vivência de uma necessidade sua. Assim como a empatia que o senhor construiu pelos drogados, pelos que andam transeútes nas ruas, né? Porque eu acho que a empatia de ter passado pelo processo, né? E o testemunho de sim, é possível superar. É isso aí. Eu acho que isso é um grande diferencial. É. É bem assim, Perla, que... A gente tem que, muitas vezes, para dar um conselho tu tem que saber o que tu está falando, né? Por isso que eu costumo dizer lá na igreja que tem muitas pessoas que aprendem em livros, em livros, né? E outros aprendem na prática, né? Eu sei... Hoje eu sou um psicólogo sem ter estudo. Hoje eu sou um advogado sem ter faculdade, né? Na vivência, né? Deus ele escolhe as pessoas. Não desmerecendo as profissões, não, não. Mas o expertise da vida, né? Isso, deixa a gente maduro, né? Não é vento que vai me derrubar. Entendendo? Porque eu já passei por muitas coisas, então eu aprendi com a vida, meu. Eu tenho a quinta série, né? Vou fazer 50 anos, mas não vou se inscrever, sei lá. Eu tenho uma inteligência muito boa, né? Com pessoa. E a maturidade do processo de desenvolvimento, né? Da superação necessária para sair de uma condição, de uma doença, porque estar na condição da dependência química é uma doença. A gente precisa ter isso. Assim como o alcoolismo é uma doença, a gente precisa, quando comenta sobre isso, trazer esse viés de que é uma coisa de saúde pública, porque as pessoas, a gente às vezes, no viés banal, diz, ah, ele não está se esforçando, né? Ele não sai das drogas porque não quer. Não é assim. Não é assim. Então eu tenho certeza que vocês têm aí muitos testemunhos de que o processo exige demais. Eu acho que, principalmente, né? Dentro de, falando da dependência química ou do alcoolismo, a questão da rede de apoio é determinante para a libertação desses vícios. Eu sou muito a favor do trabalho voluntário que, principalmente, a gente vê as igrejas evangélicas executando, né? É algo que a gente sabe que está dentro do... É quase como faz parte, né? Da essência do evangelizar essa questão do resgate de almas, que eu acho que é muito o que é feito quando se salva uma pessoa das drogas. Eu acho que é um resgate de almas, né? E conta para mim, Vivi, assim, dentro das tuas experiências, quais foram os teus maiores aprendizados nesses quatro anos de dedicação a esse ministério de salvar, resgatar almas por aí? Meu maior testemunho hoje é o meu esposo. O meu esposo, eu comecei na igreja e quando eu disse para ele que eu ia me batizar, que eu ia virar evangélica, ele disse assim para mim, você está sendo crente, eu não. E o meu esposo, ele me deixava sozinha em casa e ele saía para a noite. Chegava de manhã em casa e isso me abatia muito, isso me entristecia muito. Mas eu sabia que tinha um Deus que podia fazer por mim aquilo que eu não podia fazer. Mas que eu tinha, sim, fôlego de vida para orar, para buscar pelaquela alma. A maior alma que eu resgatei hoje é a do meu esposo, é a do meu filho. O meu filho, com 14 anos, ele me disse assim, mãe, eu estou usando droga. E para mim foi muito chocante, foi muito triste, porque eu trabalhava demais aqui em Farroupilha, muita gente me conhece também, porque trabalhei em vários lugares e aonde eu trabalhei, nunca fechei a porta, sempre deixei a porta aberta. E daí eu tive um apoio muito grande de uma família onde eu trabalhava. Eu disse, olha, eu preciso que vocês me ajudem com o meu filho. Eu preciso fazer meu filho para trabalhar aqui comigo. E na época, eles me ajudaram muito. hoje essa lancheria não tem mais, mas eu sempre falo que essa família é uma família abençoada, porque eles me ajudaram. Então, hoje, assim, para mim, como eu disse ali no começo, a minha família foi a porta de abertura para que a gente fosse atrás de outras almas, para que a gente pudesse resgatar outras almas. porque com amor, tem que ter muito amor. Porque é fácil você pegar uma pessoa limpinha, cheirosa, abraçar, dizer que a ama. É fácil você pegar uma pessoa limpinha, cheirosa, colocar numa mesa para comer junto com você. Mas pega um lado da rua e faz isso para você ver. Como nós fizemos na nossa igreja. a gente prepara uma mesa, a gente prepara o alimento e a gente faz com que eles relembrem que um dia eles tiveram uma família. E outra, né, sem cortar, eles queriam comer lá fora. Eu digo, não, entra e senta, que faz tempo que tu não senta numa mesa. Devolveu a humanidade. É lindo. A dignidade. As pessoas choram, elas choram, dizem, mas quanto tempo eu não sento numa mesa? Em família. E a gente senta junto. E o pessoal é acostumado a dar. E daí vai embora. Né? Não, é para colocar na frente ali. Senta aqui com nós. Junto com teu filho, junto com a tua esposa, junto com o pessoal, né? A pessoa se sente, sente que tem valor. Né? Esse é o nosso trabalho. É a pessoa se sentir que tem valor. Eu diria que isso que o senhor está me contando, pastor Cristiano, é como se fosse o lava-pés. Mas praticado diariamente e não só uma vez ao ano. Todo dia. Todo dia, né? Né? É o processo de realmente se colocar ao ponto de lavar o pé. Que nem Pedro, né? O Pedro e Jesus lavando os pés de todos os discípulos. De Pedro, não pode lavar o meu. Como que não, cara? É verdade, né? Como que não? Eu vejo essa história que você está contando exatamente como essa... Com este sentido de ressignificar o que é a humanidade, né? E que, como eu brinco, não tem nenhum alecrim dourado nesse planeta, né? Cada um de nós carrega uma história, os seus próprios pecados, os seus próprios infernos interiores e as suas grandes buscas. Eu acho que... Assim, o trabalho de ser tanto pastor quanto missionário, né? Essa questão do sacerdócio, da dedicação ao outro. Porque é isso, né? Não tem outra explicação. Isso é algo que definitivamente não é para todos. É verdade. Mesmo que alguém queira, né? Não, pode até tentar. Não é para todos. E outra coisa é, porque nós temos esse chamado aí, nós temos que saber lidar com a ingratidão. Espetacular esse tema. É saber lidar com a ingratidão, porque tu vai ajudar a pessoa, a pessoa amanhã está te chutando. Ele vai vir de novo, tu vai fazer a mesma coisa, vai dar de novo, né? Não pode virar as costas, não, tu me apanotou, chega. Não, vem cá, eu abraço de novo, como a missionária vive, né? Abraçamos de novo, vamos de novo. Doe, doe, doe. Mas tem que saber lidar. Ressignificar as nossas próprias emoções negativas, né? Isso, isso. Missionária vive. Porque querendo ou não, a gente é ser humano, né? Isso aí. Então, não é fácil. Tranquilamente a vontade é encher de cascudo. Não, a vontade é. Tem que levar para a salinha do conselho. Colocar de castigo. Colocar de castigo atrás da porta. Nem pode mais essas coisas. Hoje em dia tudo é proibido, desse tipo de educação corretiva. Não, mas é prazeroso, né? É prazeroso. Por isso que eu amo fazer isso aí, né? Eu amo fazer minha esposa também, graças a Deus. Me apoia bastante, né? Meu braço direito lá também. Meus filhos, graças a Deus também. Tudo. Até que nós decidimos morar na igreja. De tanto que nós vivíamos no São José, né? Me criei no São José. E hoje a sua igreja, ela é no São José. No São José, bem na entrada. Se o senhor quiser, então, repetir o endereço. Ou expor pra alguém. Porque eu tenho certeza que vai ter muitas pessoas que estão assistindo, que podem se sentir chamadas a conhecer a questão da parte pregatória e também a questão do apoio. Porque, como eu disse no início, né? Não se constrói uma obra dessas só com duas mãos. Ou quatro aqui, né? Então, fica à vontade, pastor, pra convidar as pessoas pra conhecer onde fica a igreja, qual é a rua, isso, os dias que funcionam, que eu acho que vai ser bastante importante. Ministério Profético de Deus de Abraão. Fica situada no bairro São José, bem na entrada, número 11. Então, os dias de culto é na terça-feira, às sete e meia, que é o culto do circo de oração de as irmãs, né? Tem 12, 13 irmãs lá que oram pela vida e a vida das pessoas são restauradas. Então, na sexta-feira, culto de cura e de libertação. Forte o poder de Deus naquele lugar. E no domingo, o culto da família, né? Quero convidar você também, não sei que hora vai sair ao vivo, mas dia 28 tem o aniversário na nossa igreja. Vai ser num sábado. Vai ser tremendo, né? O que Deus irá fazer. Nós não viemos aqui pregar religião, mas pregar um Deus que se liberta, salva e cura. Você que tem um filho, né? Você perdeu a esperança. 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 E eu te convido a você pra visitar nossa igreja, né? Eu fui um e Deus resgatou minha vida. Hoje sou um servo do Senhor e ajudo muitas pessoas. Venha que você não vai se arrepender. Em nome de Jesus. Eu vou aproveitar esse seu testemunho pra contar um fato da minha vida. Em 2016, eu passei por uma dificuldade muito grande. Um processo de depressão muito profunda. E dentro de toda aquela situação, né? Da onde o fundo do poço a gente vai conhecer lá, naquela minha busca de eu preciso me resgatar, eu preciso sair daquela minha situação, eu tive um encontro, uma amiga minha, uma conhecida, que me ensinou uma técnica que vocês utilizam, que é aquela carta de confissão. Pra que a gente escreva ali pra Jesus Cristo tudo aquilo que tá incomodando, tudo que tá pesando na gente. Vai ficar pra fora. Isso. É ótimo. E eu fiz a técnica, eu não sou evangélica, né? Mas executei a técnica com toda a fé, com toda a crença minha. Foi uma catarse muito grande. Isso. Tive vômito. Uma catarse realmente muito grande. E depois daquela carta, muita coisa que eu tinha uma percepção ou uma lembrança, uma memória que me machucava, eu comecei a ter memórias e lembranças diferentes daquelas. Vou até aproveitar, já que vocês têm o prazer de conhecer o meu irmão, né? Vou contar uma dessas lembranças que aconteciam naquela época, antes da carta de confissão. Eu tinha uma mágoa muito grande com o meu pai. Porque quando a gente era criança, bem, criança, ali nove, dez anos, no Natal, ele deu uma bicicleta calóide pro meu irmão e um saquinho de panelinha plástica pra mim do um nove nove. Magou. Que ela é... Eu levei aquela mágoa até os quarenta anos. Né? E eu só curei esta mágoa depois da carta de confissão. Porque depois dessa carta que eu fiz, o que começou a me vir na memória, tá? Vir na memória, meu pai falando comigo e explicando que não tinha condições de pagar duas bicicletas em dezembro. Olha só. E aí, em dois, três meses depois ele me deu a minha bicicleta. Só que esta memória da fala e das duas bicicletas, eu não lembrava. Eu só tinha gravado... Passou a coisa da panela. Isso, a panelinha. Então, eu gosto de contar essa história porque é um fato verídico que aconteceu comigo e que independe, né, da minha religião em si. Sim. e mais que eu aprendi por intermédio do evangelho e do processo que é feito dentro das igrejas evangélicas. Então, eu gosto muito de trazer isso porque eu acho que a gente não pode, devemos, pelo menos, né, tentar diminuir um pouco essa polarização, sabe? É verdade. Como a palavra do senhor acabou de dizer, o senhor está aqui como pastor, sim, o senhor é o pastor cristiano, mas, independente de qualquer coisa, Deus é mais. Deus é mais. Deus é muito mais. Não tem comparação. Então, eu acho que é isso e a gente consegue aprender com muitas... E pode ser que aquela pessoa só passe na sua igreja, não seja pra ela aquele ministério, mas que ela possa levar de lá aquilo que vocês têm, que é o melhor, que é a doação e esse processo, né? Eu acho que é isso. O nosso tempo está acabando, pastor, então, eu quero lhe deixar as câmeras da TV para o senhor fazer a sua última mensagem. Também a Vivi, que ela também possa depois fazer a parte da mensagem dela. Então, eu gostaria de agradecer, né, a você, a este canal, né? E gostaria de agradecer o professor Manuel, né? Uma pessoa maravilhosa, que eu creio que Deus, né, nos colocou lá porque tinha um propósito, né? De chegar até aqui, de fazer algo ainda mais, né? Acreditamos muito nessa união. Então, a gratidão, né, a Deus, em primeiro lugar, e a você, né? E que a gente possa fazer o bem sem olhar a quem. Que a gente possa amar as pessoas, né? Como eu disse antes, é muito fácil eu amar alguém. Amar o limpinho. Mas pega um lá da rua, né? Quando as pessoas chegam lá na nossa igreja, sujas, digamos, com mau cheiro, né? O pastor sempre diz, quem vai ser o primeiro a dar o abraço? Né? Vamos ver quem é filho e quem é servo, né? Isso. E a gente, né, tá ali pra acolher, né? Pra abraçar, né? Pra dizer que ainda tem uma saída. Então, né, eu gostaria de agradecer a essa oportunidade, a esse momento, né? E que Deus possa abençoar a todos nós. Independente de religião, porque eu creio que quando Deus voltar, que eu creio na vinda dele, ele não vai olhar a placa de igreja. Ele não vai olhar a fulano, não. Ele vai olhar nossas obras. O que eu fiz de bom? O que você fez de bom? Muitos que estão dentro de uma igreja não vão subir naquele dia. E muitos que estão lá fora, a gente sabe que vai subir. Porque fez muito mais coisas boas do que as pessoas que estão lá, né? Porque a gente busca a ser uma pessoa melhor, a fazer coisas melhores. Mas nem todo mundo é assim. Mas que a gente possa sempre, independente de raça, de finança, né? Que a gente possa sempre fazer o bem ao ser humano, à alma, às crianças, né? Que a gente possa levar ao bem enquanto a gente estiver nessa terra. Obrigada. Também aqui, quero agradecer, né? A tia, você, Pérola, também a professora Manana, que eu conheci, também, esse estúdio maravilhoso, primeira vez que estamos aqui, né? Creio que vai ser mais vezes, né? Em nome de Jesus. Ah, em nome de Jesus concorda com isso. Tudo aquilo, Pérola, que Deus faz, tem um propósito. Tem um propósito pra nós estar aqui. Não é por nada. Verdade. Alguém vai ouvir, alguém vai ouvir, alguém vai procurar, alguém vai fazer alguma coisa. Porque tudo que Deus faz tem um propósito. Às vezes, hoje não entendeu. Por que eu aqui? Por que eu vivo? Por que eu vou se entrevistar? Lá na frente, nós vamos entender o porquê. Nós vivemos aqui, né? É verdade. Deus é perfeito, né? Quero agradecer a todos, em nome de Jesus, que ele vai assistir, né? E nos procura. Rua Pedro Cofre, número 11, bairro São José. Gente, estou muito feliz. Eu acho que, assim, engrandeceu demais poder também contar um pouco do meu relato pra vocês e fazer esse testemunho, né? E quero agradecer a presença e dizer que vamos sim falar sobre os eventos futuros. Eu sei o quanto vocês estão construindo esse projeto. e nos colocam sempre à disposição do bem, pelo bem, sem olhar a quem. Isso, é. Olha, gente, um beijo. Obrigadão.